Olá meus amigos, aqui é o Maurício Piauí Arte, diretamente de Teresina Piauí Meus amigos, hoje eu estou aqui para estar mostrando aqui a pintura dos cofrinhos que eu estou fazendo o acabamento agora, estou esperando secar para fazer o retoque final aqui nos carrinhos, viu? Tem uns fusquinhos, show! Aí, nova pintura aí, né, saindo, aqui a transformar nas viaturas da Polícia Rodoviária Federal Tem uns fusquinhos também, né? Pois é, meu amigo, um abraço aí para vocês, tudo de bom, Maurício Piauí Arte Diretamente de Teresina Piauí